Oceano, pulmão do mundo, origem da vida. Quem nunca se encantou com a beleza de uma praia, com a brisa do mar e com a beleza dos corais? Mas, infelizmente, esse cenário vem sendo gravemente afetado pela ação antrópica. O ser humano, que por inconsequência de seus atos, vem se autodestruindo. O colorido dos corais vem se embranquecendo, a vida marinha vem se deteriorando, levando à degradação dos recursos e belezas naturais. Bom, para início de conversa, vamos definir o que seria a acidificação dos oceanos. Em linhas gerais, acidificação é a diminuição do pH dos oceanos devido à absorção de CO2 da atmosfera. Inicialmente, os oceanos tinham um pH em torno de 8,2, um pH alcalino. Mas, acredita-se que se continuarmos emitindo CO2 da maneira como estamos, esse pH vai diminuir em 0,3, o que vai afetar toda a vida marinha. Bom, agora eu vou pedir para vocês, alunos, acompanharem esse esquema de acidificação. Então, só para introduzir vocês, o que acontece é o seguinte, o oceano é naturalmente ácido porque a gente tem CO2 na atmosfera, ele está na atmosfera. Só que o que acontece é que agora a gente tem uma emissão maior que o normal, maior do que a natureza, por exemplo, está acostumada a funcionar. Então, quando esse CO2 entra na água, ele desloca esse equilíbrio para a direita, o equilíbrio químico para a direita, porque tem um equilíbrio químico no oceano. E ele desloca esse equilíbrio químico para a direita, liberando, formando mais íons H+. Ou seja, esses íons H+, eles deixam o oceano ácido, ou seja, diminui o pH do oceano. Então, para contextualizar, a concha dos moluscos e a estrutura dos corais, do esqueleto dos corais, é feita de carbonato de cálcio, CaCO3, de íon carbonato e cálcio. Enfim, então, vamos entender agora. Com mais íons H+, na água, o CO3-2, que é o íon carbonato, vai sendo consumido, deslocando o equilíbrio para a direita e formando o íon bicarbonato, que é HCO3-. Percebam que haverá menor disponibilidade de CO3- para a formação do carbonato de cálcio. Assim, as conchas vão ser deterioradas e os organismos que vivem dentro delas não sobrevivem, assim como os corais, que também não vão sobreviver. A partir da explicação, a gente pode perceber como a acidificação dos oceanos interfere de maneira intensa nos ecossistemas marinhos, uma vez que afeta diversos aspectos deste, como cadeias alimentares, a taxa de crescimento do esqueleto de corais e a sobrevivência de espécies. Já para a sociedade, o impacto é sentido com a redução da população de peixes e crustáceos. Esses que são uma das principais fontes de proteínas de milhões de pessoas pelo mundo. Mas, felizmente, nem tudo está perdido. Temos muitas ONGs e instituições que lutam para combater a acidificação dos oceanos e as suas consequências. Um exemplo disso é a ONG Oceana, que desenvolve políticas baseadas na ciência em importantes países costeiros. Assim, essa ONG busca reconstruir oceanos abundantes e biodiversos, tendo mais de 300 vitórias e entregando cada vez mais resultados positivos. Mas e aí, o que a gente pode fazer para minimizar esse problema da acidificação dos oceanos? Então, numa perspectiva mais individual, a gente poderia evitar o desperdício de lixo, desperdício de comida, economizar energia elétrica, usar meios mais sustentáveis de transporte, então, sei lá, usar uma bike, por exemplo. E, além disso, o mais importante é saber em quem a gente vota e saber se esse partido, se esse candidato tem um viés de cuidado ambiental. E poder também cobrar dos governantes essas medidas eficientes para o combate a essa emissão exacerbada de CO2 da atmosfera. .